O que eu sou, 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 que eu sou. Sauda-me, Senhor, que me conhece, que branta o meu coração. E não me conhece, que branta o meu coração. Porque eu sou, que eu sou, em seusGS, quebranta o meu coração. A luz a vir seu amor Goza-me O amor que eu quero A noite de novo O pão de sombra A luz a vir seu amor Achou-me No deserto Deixa-me acerto ao que é o seu santo Da maneira que eu te agravo Em qualquer hora e em qualquer vida Exigir a minha vida ouça-me Senhor, ouça-me A miserão que me reconhece A liberta do meu coração Sou amigo, óbvio, não vou andar Enxergue a pele em mim Se a Jesus vai te ligar Todos aqui, Senhor Todos aqui, Senhor Todos aqui, Senhor Todos aqui, Senhor Dizendo a noite Como fogo uro-luz não Viva 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 Deus te abençoe. 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 Obrigado.